Este é o vídeo 5 da nossa série de tutoriais sobre o Logic Pro 10, o Logic Pro 10 Sem Fronteiras. Neste vídeo, iremos ver uma função especial de punch, chamada Quick Punching. Nós a utilizamos para gravar em modo on the fly, ou seja, quando estamos reproduzindo no Logic. Aliás, este era o nome da função no Logic Pro 9, Record on the Fly. Agora, no Logic Pro 10, o nome foi alterado para Quick Punch. O Quick Punch funciona como a gravação punch que foi mostrada no vídeo anterior, com a diferença de que não precisamos aqui configurar um trecho para ser gravado. Para iniciar a gravação, usamos um comando de teclado, e para terminar a gravação, usamos outro comando de teclado. Muito bem, para ativar a função Quick Punch, vamos no menu Record, e nos certificamos que a opção Allow Quick Punching, Permitir Quick Punch, esteja marcada no menu. O que esta opção faz é permitir que iniciemos a reprodução, e quando utilizarmos um comando de teclado, com a reprodução já em curso, iniciar a gravação, e com outro comando de teclado terminar a gravação. Isso tudo sem interromper a reprodução, de uma forma sincronizada e sem sobressaltos. O material onde iremos aplicar a função Quick Punching é o mesmo em que trabalhamos no vídeo 4, só que agora temos uma linha de vocal, e é nesse vocal onde iremos trabalhar. Vamos lá! Juro que tentei cantar melhor, mas a minha voz é horrível, mas servirá para esse exemplo. O trecho compreendido entre o compasso 6 e o 14 está um pouco desafinado e atravessado, então teremos que regravar. Vamos regravar usando a nova função Quick Punching, criando assim uma nova tomada, que irá do compasso 6 ao 14. Essa gravação se dará em modo on the fly, ou seja, com a reprodução estando em curso. Usamos a barra de espaço para iniciar a reprodução a partir do compasso 1. Quando a reprodução chegar no compasso 6, depois da última frase, irei apertar a tecla R para iniciar a gravação. Quando chegarmos no compasso 14, após a última frase do trecho e antes que inicie a próxima frase, irei usar a tecla R novamente, só que dessa vez em conjunto com a tecla Shift para terminar a gravação e a reprodução continuará em curso. Vamos lá! Muito bem! Agora eu cantei melhor! Como você pode ver, assim como no vídeo anterior, foi criada uma nova tomada, a tomada 2, a take 2, posicionada acima da tomada anterior, a tomada 1, a take 1, tudo acomodado dentro de uma trilha de pasta. Agora vamos fazer alguns ajustes finos, de forma a criar uma única tomada, combinando os trechos que queremos das duas tomadas existentes. Vamos escolher a opção Ticks, aqui no menu Snap, para que a edição seja feita com mais precisão. Um pouquinho para cá... Clique duplo aqui no topo para fechar a trilha de pasta, e agora vamos consolidar esta trilha de pasta em um novo arquivo. Para isso, clicamos neste pequeno A e usamos a opção Flatten and Merge. Isso irá consolidar as duas tomadas em uma só, em um comp. Ok, agora vamos ouvir novamente para analisar o resultado... No próximo vídeo, iremos ver como gravar em modo Cycle e também o modo Wrap, e mais algumas técnicas de gravação de áudio que ainda não foram vistas. Até lá! O mercado de trabalho do áudio profissional é um dos mercados mais competitivos que existe. Ele exige qualificação. Você precisa estar preparado. Você precisa conhecer a técnica e a ferramenta. Duas leituras são imprescindíveis para isso. Para conhecer a técnica, leia o livro e o mixagem para que complicar. Para aprender a usar a ferramenta, estude o Manual do Logic Pro X em português. Esses dois materiais você encontra no nosso site musicaudio.net. Sem estudo e preparação, você não vence no mercado profissional. A CIDADE NO BRASIL